Oiê, bem-vindos ao meu canal, eu sou Helene Santos e hoje eu vou fazer uma receita bem gostosa de bolo de laranja. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para quando tiver novidade você ficar sabendo e deixe um joinha. Agora vamos parar de conversa e direto para a receita. E para essa receita eu vou usar dois ovos bem grandes, eu não tiro a pele da gema porque a laranja tira todo o cheiro do ovo, tá? Uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, eu uso lisa porque ele não deixa gosto no bolo, tá? Tem óleo que deixa o gosto. Vou usar duas laranjas descascadas, sem pelinha branca e sem o caroço, tá? E fica uma delícia e fica bem amarelinho. Eu vou bater por cerca de três minutos e já volto para misturar a farinha. Agora que eu já bati todos os ingredientes, por cerca de três minutinhos, vou colocar ele nessa vasilha aí. E aos poucos vou misturar a farinha de trigo, tá? A farinha de trigo já peneirada. Vou usar duas xícaras de farinha de trigo e misturar com a ajuda de um foco. Se você tiver colher de pau também pode ser sem problema nenhum. Essa minha xícara, ela é de 240 ml, tá? Então já deixa marcadinho aí para não ter erro na receita. Eu uso aquela forma redonda, mas ela não tem furo no meio, tá gente? Mas quando você fizer com ela no furo, não vai interferir no resultado da sua receita. Seu bolo vai sair gostoso do mesmo jeito. Pode ficar tranquilo que não tem interferência, tá? Eu vou untar a forma com manteiga e farinha de trigo. Você pode untar como você quiser, tá? Fica a seu critério. Olha só, coloquei o restante da farinha de trigo. Vou dar mais uma mexidinha para garantir que todos os gruminhos serão desmanchados. O bom do bolo caseiro é que é uma massa tranquila de trabalhar. Vale muito a pena trabalhar com eles, tá? Olha só, agora eu vou dar uma batidinha aqui no fuê. E vou acrescentar aí uma colher de sopa, tá gente? De fermento em pó. Olha só. Vou dar uma peneirada. Eu gosto de peneirar os ingredientes secos para dar leveza na massa, tá? Ajuda bastante. É bom bolo caseiro leve, né? Tudo de bom. Bolo caseiro pesado não dá, gente. Então, tudo que é dica, a gente tem que aproveitar o máximo, tá? Agora que todos os ingredientes já estão misturados, eu vou colocar a massa numa forma já untada, tá? Vou dar uma mexidinha rápida. Coloca na forma e já levo para assar. Como eu falei, o forno deve estar pré-aquecido já. E a temperatura de 180 graus, tá bom, gente? Enquanto o bolo assa, eu vou fazer uma calda aí super fácil de laranja com açúcar, tá? Coisa rápida. Enquanto o bolo assa, nós vamos lá fazer essa caldinha. Bora lá? Para a calda, eu vou usar o suco de duas laranjas, cerca de 150 ml. Eu peneiro esse suco. Vou acrescentar também duas colheres de sopa de açúcar, tá? Fica um pouquinho no fogo o suficiente para ferver. Assim que ferver, a gente já desliga, deixa ela no cantinho. Quando o bolo estiver pronto, a gente joga sobre o bolo, tá? Gente, agora vamos esperar um pouquinho e já voltamos aí para jogar a calda sobre o bolo. O bolo pronto, eu vou usar um palito para furá-lo por completo. O máximo que você conseguir furar, tá? Para penetrar bem o suco, a caldinha da laranja, na verdade, tá? Vou deixar ele bem furadinho. E daí, eu já venho jogando toda a caldinha sobre ele, tá? É bem gostoso, gente. O pessoal aqui em casa gosta muito e eles preferem com essa caldinha. Eu prefiro sem a calda, mas a maioria que vence, né, gente? De todo jeito, ele é muito gostoso, muito saboroso. Fica bem intenso e o gosto da laranja fica bem notável, tá? Então, faça aí, coloque na sua lista para vender nos seus bolos caseiros, que será sucesso, tá? Olha só. Viu só? E esse aí, gente, é o resultado do bolo de laranja. Olha que cor linda, ele fica simplesmente maravilhoso, tá? Vale muito a pena estar fazendo ele aí e ganhar bastante cliente. Pode ter certeza que seus clientes irão amar esse bolo. Eu vou cortar um pedacinho para vocês verem a cor dele por dentro, ó. Veja que ele fica bem fofinho, só de cortar já dá para perceber. E eu gosto desse bolo justamente por isso, tá? Fica super fofinho. Vejam só. Quero que vocês vejam a cor dele bem amarelinha, porque eu bati a laranja com o bagaço. Então, a gente aproveita bem a laranja, olha só que delícia. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscreva-se no canal, ative o sininho para quando tiver novidade vocês ficarem sabendo. E deixa o seu like aí, tá, gente? E esse pedaço é todo meu. Eu vou comê-lo com um café bem fresquinho, que eu não sou boba, né, gente? Tchau, tchau e até mais!